Independente do Palmeiras ser rival nosso e tal Eu queria ver a Leila Pereira Presidente da CBF E mais mulheres dentro da CBF Ia melhorar muito a questão de corrupção Sem dúvida Pô, BetSat Nossa parceira Primeiro link na descrição Entra lá no BetSat As melhores odds É melhor tudo Tem o melhor tigre também, não tem? Hã? Aqui tem o QR Code E também link na descrição BetSat, muito obrigado Por apoiar nosso trabalho E meu irmão, vai ter coisa boa aí Espera aí que vai ter coisa boa Vamos começar a falar da Leila Pereira A minha esposa Ela admira muito a Leila Pereira Então Eu acho que até esse é um corte muito legal A gente falar da Leila Porque ela está representando muito bem As mulheres Independente do clube dela Dizem até que ela é Vasco Dizem que a Leila é Vasco Porque ela é do Rio Dizem que ela é Vasco Mas ela representa o Palmeiras muito bem E não só na esfera desportiva Eu acho que como um ser humano Ela é Cara, tipo Ela tem se posicionado sempre muito bem E a minha esposa gosta muito dela Por ela se destacar tanto Num meio tão machista Minha esposa sempre fala isso E acabou que a minha esposa Me contaminou positivamente com isso Eu comecei a admirar a Leila também Independente do clube Flamengo e Palmeiras E aí eu vi a entrevista dela Ela detonando a questão do Daniel Alves Poder pagar um valor pra diminuir a pena Ela falou que isso era um absurdo Que isso só serve pra Pra mostrar que vale a pena fazer o crime Não fala um crime não É, você não tá coibindo Eu sei que não pode Não, eu sei que você sabe Não tá coibindo Tá na verdade fazendo o oposto Tá botando preço Pra cometer esse crime Exatamente Botando preço da mulher Quanto custa pra cometer esse crime? Um milhão de euros Toma aí Bizarro E ela como mulher Ela fala que elas sofrem há muito tempo Com esse tipo de coisa E ela defendeu demais as mulheres E eu sou pai de mulher Minha filha tem 24 anos Marido de mulher Eu sou marido de uma mulher É normal falar isso Porque hoje em dia É super normal Casar os gays Então eu poderia ser casado com Com um cidadão Mas sou casado com uma cidadã E eu, Gabriel Orff Tá doido pra rir Conheço ele Ele tá aqui se segurando Eu sabia que ia falar dessa forma Acertei, não acertei? Vai, vai, vai Acertei? Prossiga, prossiga Prossiga, prossiga Eu acertei, não acertei? Você tava doido Tava segurando pra não rir? Eu não sei Tava, tava segurando Mas olha só Aí eu elogiei a Leila Por esse posicionamento Porque ela defende as mulheres E tudo mais E ela Logo na sequência Aí eu postei um Reels também Elogiando Fiz um textão muito maneiro Elogiando ela E ela me seguiu, cara Do nada Apareceu a Leila Leila tá seguindo o paparazzo Tá seguindo você Mostrei pra galera Vai, Leila tá seguindo o paparazzo Tua mulher deve ter se amarrando Mandei pra ela Ficou felizona Ficou, pô, cara Essa mulher é o máximo e tal E ela fez aquela coletiva Com as repórteres femininas também Porque a homensarada A homensarada toda ficou puta Só lá de São Paulo Não todos Mas muita gente lá de São Paulo Ficou puto Porque fez só com mulheres Pois é, ridículo Tá certa ela É claro Por que não? Por que não? Né? Qual é o problema De fazer só com mulheres? Eles não entenderam Que foi pra simbolizar A necessidade De dar mais espaço Num meio tão machista Eles acharam Que foi uma Eles acharam Que era uma Era uma coisa Tipo um protesto Porque ela tinha sido Tinha sido duramente criticada Por alguém Então eu vou levar a sua mulher Aí o pessoal colocou na conta disso E outros acharam Que foi lacração É, todo mundo acha que tudo Todo mundo acha que tudo é lacração E ela é muito corajosa também Quando teve que dar uma porrada Na mancha verde Ela deu também Criticou a mancha verde Meio que puniu Tirou a receita da mancha verde Ela dava dinheiro Ajudava com viagem A escola de samba também Agora Nenhum chefe da CBF A assessor Coordenador Técnico também Dorival Meio que falou uma besteira Também na coletiva Tirou o corpo fora dele No caso Daniel Alves e Robinho Tirou? E ela foi a pessoa que botou Eu achei Quando ela fala Quando ele fala Ele começa assim Se realmente Ele é uma pessoa maravilhosa Fantástico Ele falou isso Mas não falou assim Não, mas eu acho que ele acontece Não Dorival começa com uma frase Tipo assim Se realmente aconteceu Só que o cara é condenado Não é se realmente O cara é condenado Acho que essa Enfim Se não caga Eu acho que a gente tem muito É Os homens no futebol Não tem muito dedo Pra tocar nesse assunto Não, eu não vi essa parte Juro que eu não vi Então, eu não tô Falando o que ele falou Eu só não vi O Dorival Não Mas o Dorival Eu gosto aqui O Dorival ele começa a falar assim Que o Robinho Era um cara Fantástico Que ele conviveu Um amigo E que Ele não gostaria Acho que de falar de amigo E tudo mais Mas que Foi um Um cara fantástico E deixa isso no ar Tipo assim Ah Se ele foi condenado Se ele for condenado Tem que pagar realmente Ele é a favor de ter a punição Só que cara A forma que E olha que eu sou um defensor do Dorival Adoro o Dorival Mas a forma A forma que ele colocou Que ele começou a falar É típico do cara Que pô Tipo Tô no meio do futebol Eu não quero me queimar Então eu não vou criticar O Robinho Daniel Alves E tal E aí a Leila Hoje Ontem né Ela Ela deu uma entrevista Pra Globo Nela No treino do Brasil E ela Detonou Ela falou dessa questão Que eu te disse Do Daniel Alves Ela ser contra Pagar Pra diminuir a pena E tudo mais E ela detonou Falou que é um absurdo O que estão fazendo Com as mulheres Então ela bate de frente Um pouco Com o próprio Dorival Que tá ali na seleção também Entra em rota de colisão Isso é Mas ela é só chefe de delegação Eu duvido que alguém tenha coragem De fazer alguma coisa contra ela Eu digo tirar ela Por causa disso Não, ela é só chefe de delegação Isso vira Ela não é uma coisa Fixa É, fixa Cada um vai ser O Landim O Landim já foi A questão é a seguinte Não tô defendendo ninguém Pelo amor de Deus Eu sei que vão falar Que eu tô defendendo Leila Pereira Presidente da CBF? Era uma boa Boa administradora Eu gostaria de ver Eu queria Vou falar Independente do Palmeiras Ser rival nosso E tal Eu queria ver A Leila Pereira Presidente da CBF E mais mulheres Dentro da CBF Ia melhorar muito A questão de corrupção Sem dúvida Não sei se vocês concordam Eu concordo Mas é por isso Que ela não vai ser É Mas olha só Enfim Isso que vocês estão falando Eu acho que a gente Às vezes também Pensa no presente No presente Hoje Hoje Daniel Alves e Robinho Estão condenados E presos Hoje Daqui a dois anos Acaba Prova Uma outra coisa O que fica na internet O que fica registrado É o que a pessoa Tá falando agora E lá na frente O cara pega tudo O que foi Ah agora eu não sou Mais condenado Pera aí Presidente da república Fazendo isso Por exemplo Não estou comparando crimes Pelo amor de Deus Estou só dizendo Por que as pessoas Às vezes tem tantos dedos Pra se posicionar Porque se você botar Porque o cara Hoje é condenado Amanhã ele não é Hoje o cara Tá preso Amanhã ele tá solto E aí O que tá na internet O cara pega aquela porra E te processa Então é difícil Também você Eu tô falando isso Porque eu gravei Eu gravei dois vídeos Né Gabriel É Gravei três vídeos Sobre esse assunto Até agora Só foi um no ar Né Gabriel Filha da p... Mas enfim E aí O primeiro vídeo Eu falei do Do Daniel Alves Falei que Eu achava que era justo Não tem que achar porra nenhuma Tá Mas eu falei Eu acho justo Porque pô O cara O cara ficou na nada Ele tem que tá Tem que tá preso É uma coisa muito grave O que aconteceu Muito grave Mas Eu falei Mas é o momento Se de repente Amanhã ele vai sair Ele pode fazer alguma coisa Contra mim Então você tem que ter Não tô justificando De novo Mas tem que pisar em ovos Porque o cara O Cuca por exemplo O negócio do Cuca Foi Foi apagado lá Não tem mais processo do Cuca Prescreveu no caso Prescreveu não É Prescreveu Enfim Foi anulado Mas não é mais Então você não pode dizer Que não é Mas você pode fazer Igual o Danilo O Danilo não citou os dois Mas ele foi muito claro No caso O que eu acho Que o negócio Você tá falando do Beludo? É ele mesmo O que você vê Assim Você vê no futebol Você vê por exemplo Casagrande Faz um comentário Sei lá Falando mal do Neymar Todos os jogadores Se pronunciam Um comentário bobo Agora ninguém se pronunciava Por causa de dois casos De estupro Em dois ídolos Da seleção brasileira Desculpa Mas enfim Acabou de ser Acabou Desculpa Mas enfim É um Me incomoda Desculpa Me incomoda Ninguém Ninguém se pronunciar Não precisa citar o caso Mas você pode falar E repudiar De tal forma Foi você Agora ele vai virar Meu sócio num quadro Como é que vai fazer? Conta aí Conta aí Ô Barba Conta pra galera Pera aí Qual vai ser? Não Só pra terminar esse assunto Esse é o meu ponto Entendeu? Gabriel Também vou chamar você de Gabriel Só tem Gabriel aqui Entendeu Gabriel? As pessoas hoje Isso a gente vai falar Na sequência Na sequência mesmo Então Hoje o cara Hoje Sei lá Um ano atrás O Cuca Era Condenado Hoje Nem existe mais processo E quem bateu lá Agora o Cuca Pode processar Entendeu? Então Porra É muito difícil Você transitar no futebol Eu por exemplo Ele pode processar Mesmo que na época tinha? Ele pode processar Não necessariamente ele vai ganhar Mas ele pode Claro que pode Você pode processar Qualquer pessoa Por qualquer coisa Não é difícil Não cara Não é difícil Não é difícil Cara O Lula O Lula Durante a eleição Estava dizendo Enfim Que se alguém dissesse Que ele era Ex-condenado Condenado Sei lá o que Ele podia derrubar Condenado Processar Eu acho Fim de jogo Brasil 1 Inglaterra 0 Em Wembley Em Wembley Em Wembley Em Wembley Em Wembley Então Está entendendo O que eu estou falando? Entendo Então responda E além disso Além disso Todo mundo hoje Que falou Que falou do Cuca Pode ser processado Então cara É muito É meio foda Eu entendo Mas você falou Uma coisa certa Independente de quem seja Você tem que se posicionar contra Porque é óbvio Que é um absurdo É Eu também acho Mas você está entendendo? Porque quando as pessoas falam Tem que pisar em ovos Não estou defendendo Pelo amor de Deus Eu fico meio que assustado Porque você pega pra você O microfone Você gosta de pegar No microfone Eu fico aqui Gosta de pegar No microfone É Você gosta Aí Bora Quando é que é o pagamento? Vai ter multa O cara já falou Que eu não gosto Que brinco ele Porra Já temos Estamos tendo Uma treta Do paparazzo Ao vivo Porra Caralho Não Mas o negócio é tipo assim Futebol fininho Todo mundo se posicionou Ninguém se posicionar Que meio que fiquei Ninguém tem opinião Sobre o caso Mas enfim Passou A galera gosta muito Do Daniel Alves Muito Muito Não justifica Mas gosta muito Ele tem Ele tem Ele conta muito Você fala que os jogadores No geral? É no geral Os jogadores no geral Gostam muito Em algum momento Algum jogador Desses Grandes Jogou com o Daniel Alves Entendeu? Mas então Completando a história Da Leila Ela me seguiu Eu fiquei muito feliz Acho que Ela representa Uma Uma luta Das mulheres Principalmente Onde há preconceito No futebol Onde há o machismo E tudo mais E eu sou cercado De mulheres na minha vida Minha esposa Minha filha Minhas irmãs Só tem irmãs É verdade Quatro irmãs Caramba A Juliana A Carol E as duas filhas Da minha madrasta Do meu pai São quatro irmãs Luana e Maíra Legal É eu também acho Que a Luana A Luana tem filha Duas filhas É até cercado De mulher mesmo É loucura Sem da tua família É loucura Até a Soga E as duas cachorrinhas São fêmeas É mesmo A Soga e Naoki Que hoje saíram no pau Tive que separar Cara A Naoki nesse minuto Tá na cirurgia Tá dando ponto Nossa Porque a Soga Mordeu a língua dela Rasgou a língua dela Em dois Nossa Mas a Naoki dessa vez Mordeu a Soga Arrancou um pedaço Do nariz da Soga Mas o Gabriel Você tem razão Cara Eu acho que o trabalho Da Leila É um trabalho muito bom Eu acho que Principalmente assim A gente teve A Patrícia Mourinho Aqui no Flamengo Que foi a primeira Presidente de clube grande Mulher Que eu saiba Que eu me lembro Não sei se teve outra Antes dela Mas ela foi extremamente Criticada E hoje em dia Pelos machistas É usada como exemplo De que mulher Não pode Apitar no futebol Apitar que eu digo Comandar o futebol E a Leila O trabalho dela é tão bom Que basta que o Palmeiras Ganhe aí Então não tem Não tem como Flamengo e Palmeiras Os últimos cinco anos São os dois maiores campeões São Os dois tem dois brasileiros Nos últimos cinco anos Sim Flamengo e Palmeiras Tem dois brasileiros Duas libertadores E o Atlético tem uma Né Mas duas libertadores cada Sendo que o Flamengo Fez três finais Tem uma final a mais Não mas eu vejo isso Como o Flamengo Fez três finais em cinco anos Eles fizeram duas E ganharam duas A gente fez três E ganhou duas Mas pô Fizemos três E foi pra prorrogação Essa terceira Não é uma coisa feia O pessoal tem essa mania No Brasil De falar uma coisa Como se fosse uma coisa Por causa de rivalidade Mas às vezes Eu acho que tem essa mania De também De a gente achar que Porra é vergonha Hoje passou um tempo E o Flamengo ganhou No ano seguinte O Flamengo foi campeão No ano seguinte O Flamengo foi lá E falou Eu vou de novo E vou ganhar Foi e ganhou Então como o Flamengo Ganhou no ano seguinte Eu entendo como Um acidente de percurso E mostra o tamanho Do Flamengo O Flamengo superou O Palmeiras Chegou em três finais O Libertadores Chegar na final É brabo Não, é claro E aí o Flamengo Chega em três finais Em cinco anos Os dois Em cinco anos Tem uma Copa do Brasil Também Não é? Isso Cada um É, eu acho que é É, o Palmeiras ganhou Quando ganhou o Libertadores Ganhou a Copa do Brasil É, o Flamengo O Flamengo tem uma Copa do Brasil Tem uma Recopa Cada um Que o Palmeiras perde A Recopa também É, tem duas Supercopas O Flamengo O Palmeiras tem Ganhou uma do Flamengo E perdeu a outra Perdeu a outra Para São Paulo O Flamengo tem uma Supercopa a mais O Flamengo tem um pouquinho Tem uma Supercopa a mais Só que o Palmeiras No geral Estaduais são três Para cada lado Também em cinco anos O Flamengo pode superar agora Mas se bem que agora Já começa um novo ano Né, 2024 O segundo link Na descrição É o curso do PT de Ordem A gente não cansa de falar De indicar para vocês Porque é muito bom De verdade É o YouTube Sem aparecer para você Que quer ganhar dinheiro No YouTube Aparecendo ou não Tá bom? É um curso completo Quando a gente fez Nosso canal Tinha 40 mil inscritos Hoje tem 205 mil inscritos Quase Vamos chegar a 205 mil inscritos Hoje Se Deus quiser Então Eu recomendo É o segundo link Na descrição